Sobre fundo bege, círculos com imagens em preto e branco se sobrepõem em sequência. No último círculo surge o texto, Memórias. É dia, vista frontal do icônico prédio do Congresso Nacional. A minha origem era muito difícil imaginar isso. Eu nasci na roça, roça brava. Vivi com uma agricultura até os 15 anos. Fiz todo o trabalho de roça que você possa imaginar. Desde capinar milho, plantar arroz, feijão e roça pasto. Era isso que eu fazia, descalço. Só fui calçar sapato depois dos meus 16, 17 anos. Então não pude nunca imaginar que chegaria ao Congresso Nacional como eu cheguei. Sobre imagem, preto branco, branco e branco e branco e branco. As músicas se sobrepõem. Almas brancas, Tarcísio Delgado. Idoso somente, grato, cinza e gravata vermelha, família. Esse salão verde aqui conta muita história. A gente reunia um grupinho aqui para discutir um assunto, um plenário. Bater papo, conversar outros assuntos. Mas era muito comum as pessoas saírem um pouco do plenário e virem para aqui para uma conversa. E passar pelo salão verde para ir nos gabinetes que fica atrás lá. Muito comum. Inclusive na época o gabinete do doutor Ulisses. Tarcísio Delgado, ex-deputado federal por Minas Gerais. Eu quando fui líder aqui, que era a bancada enorme, a maior bancada da Câmara, a bancada decisiva para qualquer votação. Nós reuníamos a bancada quando tinha um assunto mais polêmico e decidíamos na bancada. Decidido na bancada, todos votavam no plenário. Eu chegava lá, eu encaminhava, era voto, não tinha discrapatória. Quando tinha maior presença no plenário, essa turma daqui era mais do PMDB e a turma da direita era de lá. A turma da arena era de lá. Fui o vereador mais votado da cidade sem gastar um níquel. Mas é um níquel mesmo. Não fiz nenhum impresso, não tive nenhum papel. Tarcísio Delgado começou na política em 1966 com o candidato a vereador de Juiz de Fora, Minas Gerais, pelo MDB. Ele ia nas gráficas e conseguia recorte de papel. Pedia a gráfica para a guilhotina fazer aquele retangular, aquela fitinha assim. Foi numa fábrica de carimbo e mandou fazer um carimbo para o vereador Tarcísio Delgado, 1308, PMDB. Então, o que eu fazia? A minha mulher, a mulher desse amigo, ele, tudo, ficavam carimbando ali aquele negócio, aquelas fitinhas. E é o material de campanha que eu tinha no dia seguinte, só, exclusivamente isso. Aconteceu que eu fui o vereador mais votado da cidade. Como eu não tinha muita ambição de fazer carreira política, eu não quis repetir vereador. Porque o normal era repetir vereador e tal. Eu falei, não quero. Eu vou ser candidato a deputado estadual. Foi deputado estadual em Minas Gerais pelo MDB entre 1971 e 1974. O MDB está de ódio em tudo. Eu, como deputado estadual e líder da bancada, promovi uma líder do doutor Ulisses lá na Assembleia de Minas. Na reunião do doutor Ulisses, dentro da Assembleia, não houve nada igual no Brasil. Entupiu a Assembleia de Estudante. A anticandidatura do Ulisses foi a campanha mais didática da política brasileira existente até hoje. De todas as campanhas que possam ter ocorrido por aí. Doutor Ulisses, um líder político reconhecido, com Barbosa Lima, sobrinho da Associação Brasileira de Imprensa, de vice, sair pelo Brasil disputando uma eleição que não ia haver. Foi uma coisa deslumbrante. Uma coisa impressionante em termos didáticos. O MDB ocupou a mídia e viajou por todo o Brasil para denunciar os atos arbitrários do regime militar. A denúncia mais forte que podia haver. A anticandidatura fez o PMDB estourar em 74. No Brasil inteiro. Fez, em quanto senador, 21, 26. A maioria absoluta de senadores. E no Brasil todo teve um resultado maravilhoso. Texto. A voz e o caminho. Eu, em 74, lá em Minas, já era dos autênticos. Os autênticos do MDB eram os deputados com posturas mais combativas frente ao regime militar. Nós tínhamos três, eu e mais dois, que eram do grupo autêntico. Já na bancada de Minas, como deputado estadual. Então, eu cheguei aqui, em 75, na Federal. Já conhecia os líderes dos autênticos todos. Muito. O Alencar Furtado, o Marcos Freire, o Chico Pinto. A turma enorme, aquele pessoal todo. Do Rio Grande do Sul, muita gente. O Seu Colares, João Gilberto, Odacir Krem. O Ulisses e o Tancredo e o grupo deles, devagarinho eles foram ficando autênticos. Está entendendo? Eles, no início, nos hostilizavam muito, inclusive. O grupo do autêntico sofreu muito com eles, porque não tinha vez para nada dentro do partido. Mas, devagarinho, eles, quando viram a coisa rodando, eles eram muito inteligentes, preparados e muito agudos. Eles iam moldando. Quando foi mais para o final, eles já eram o Ulisses, acabou sendo líder dos autênticos. Líder não de fato, de direito, mas de fato. O grande nome, acabou sendo o grande nome na Constituinte e tal. Mas eles não admitiam o Constituinte muito no início, não. O debate da Constituinte era mais travado por nós, dos autênticos. É tanto que eu digo sempre, e é verdade, a história, cada dia vai contar mais. Quem puxou o Brasil para a Constituinte, para a democracia, foram os autênticos. Não tinha, é o grupo dos autênticos. O primeiro discurso da tribuna da Câmara sobre o Constituinte é meu. Daí, a necessidade de uma obra definitiva, com a consolidação de todos os preceitos funcionais num só instrumento. Que se aproveite o que há de valioso, que se expurgue o que há de excesso, que se crie o que falta de necessário, e consigamos, desse trabalho, a Constituição para o Brasil. Aí, o que acontece? O presidente, na época, que era o Sérgio Borges, o presidente, não é ele, mas aí a casa, censurou a publicação do meu discurso no Diário Oficial. Fui no gabinete dele, falei, ô Sérgio, pelo amor de Deus, ô presidente, vocês me censuraram o discurso? É, eu censuramos. Eu falei, vocês censuraram a publicação no meu discurso do AI-5, que eu reproduzi. Eu falei, para registro da história, vou reproduzir aqui, em tóton, esses cárnios, esse absurdo, que se chama AI-5. E transcrivi o AI-5 e censuraram a publicação. Falei, ô presidente, afinal de contas, a AI-5 não é uma legislação que está em vigor? Qual o mal eu publicar uma coisa que está em vigor? Ele falou, justamente porque está em vigor, que foi censurado. Quem foi para o exterior para conversar com os exilados? Fomos nós, cinco autênticos, certo? Eu que organizei o grupo, que eu fui como relator. Eu peguei e convidei João Gilberto, Odacir, Luiz Henrique e Ailton Soares. E fomos para a Europa conversar com eles. Fomos nós. Fomos primeiro, Itália, onde tinha muitos exilados, da área acadêmica, principalmente. A turma de São Paulo, professores que foram punidos e tal, e foram exilados. Não tinha muita área política, nem lembro da área política, quem estava lá. Se tinha algum. Lembro da área acadêmica, muita gente. Depois fomos até Genebra para estar com Lisânias. Fomos aonde mais? Fomos em Lisboa, tinha poucos, conversamos um pouco também. E mais algum lugar? A minha memória está falhando. Eu sei que nós concluímos em Paris, que é onde reuniu o maior número de exilados lá e de mais importante na área política. Arraiz, Brizola, Zé Maria Magalhães. Aí, nesse dia que nós reuniamos lá na livraria do Zé Maria Magalhães, atrás da Notre Dame, tinha 16 exilados. A reunião foi quando os exilados, Arraiz, Brizola e os outros, falaram, meus amigos, meus companheiros, obrigado, vocês vieram aqui, maravilhoso e tal. Agora, vocês estão querendo uma anistia ampla, gerar resistência, não conseguem e não votam. A anistia que está lá permite que nós voltemos para o Brasil? Permite. Então, vota esse negócio de pressa. Alguns falaram lá assim, desse jeito, vota rápido, chega lá e vota. Nós queremos votar para o Brasil para ajudar vocês a conquistar o resto. Nós estamos aqui isolados, juntos, longe, e vocês lutando lá, vota esta. Depois nós vamos conseguir lutar pelo resto e tal. Aí nós chegamos aqui no Brasil, dez dias depois, vou votar a Anistia. É o mesmo que deixei, que a sua juventude é mais consciente ainda do que a do meu tempo que os seus trabalhadores. O governo Arraes regressou ao Brasil em 1979, junto com outros vigilados e parlamentares, estando à frente na reabertura política. Texto. Nossa luta continua. Governadores de todos os estados estão aqui para me ser amigo do Brasil. O Brasil está sentindo e o povo, na sua presença, nesta manifestação impressionante, que é a maior concentração da história política de São Paulo e do Brasil. O PMDB, com o apoio da Frente Liberal, que reuniu políticos de vários outros partidos, lança Tancredo Neves para presidente, com José Sarney de Vice, para concorrer dentro do campo do adversário, no colégio eleitoral montado pelo próprio governo. Na viagem da posse, nós fomos na missa de posse, às 18 horas, lá na Dom Bosco. Mesmo eleito presidente, Tancredo Neves não consegue assumir, pois é internado às pressas na véspera da posse. E quando nós estávamos uma hora depois de chegar no Piantela, já não estávamos, chega a notícia que ele estava internado, grave, que não podia tomar posse. Aí nós viemos tudo para aqui, para a sala do doutor Ulisse ali. Cheguei aí, o doutor Ulisse já estava aí, e nós viemos todos, começou a vir, chegar um, um, foi chegando a noite inteira, e ali o pessoal discutindo. E aí é aquele negócio, né? Uns defendendo a posse do Sarney, outros defendendo a posse do doutor Ulisse, que havia uma divisão na interpretação constitucional. Eu, por exemplo, achava que o doutor Ulisse, já achava. Ele acabou revelando também que achava, embora ele não tivesse manifestado nada antes. Ele estava sentado na mesa dele, só ele, sentado, todo mundo em pé. E aí chegava um, não, é o Sarney. Aí chegava, não, o jurista tal diz que é o senhor. E aí cada um trazia um jurista aí. E foi essa conversa, foi esticando para a noite adentro. Eu fiquei em pé do lado do doutor Ulisse aqui. O doutor Ulisse sentado na mesa dele, eu aqui. E tal, e vai para ali afora. Quando chega ali para as uma hora da manhã, já de madrugada, chega o emissário do João Figueiredo. Chama o doutor Ulisse e fala para o doutor Ulisse. Se o senhor for tomar a pausa, eu vou colocar a faixa. Nele, eu não coloco. Doutor Ulisse, tá bom, tô obrigado. O cara foi embora. E nós ficamos ali, continuamos discutindo. Uma certa hora, devia ser lá umas duas horas da manhã. Esse ato é o ato que eu guardei na minha memória. E não esqueço como é que foi. Doutor Ulisse estava sentado, levantou, bateu na mesa com força. Amigos, amigos, vamos para casa. Às 10 horas, nós temos que estar aqui para dar a porta do doutor Sarney. Ele que é legitimamente o sucessor. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu valorizo o Ulisse demais nesse ato. Já revelou um desprendimento. Porque ele era doido para ser presidente. A presidência estava na mão dele. É só ele falar, eu interpretei aqui, eu mesmo tenho que assumir. Pronto, estava resolvido. Mais passivo que com o Sarney. Ele não, ele achou que era golpe. Ele falou, não podemos sair do golpe dando golpe. Foi a expressão que nos usou. Em 21 de abril de 1985, morre Tantredo Neves. Sarney segue na presidência da república. E forçamos o país à redemocratização. Para que não esqueçamos o povo e não a releguemos. Sobre fundo bege, círculos com imagens em preto e branco se sobrepõem em sequência. Estamos apresentando Memórias. Sobre fundo bege, círculos com imagens em preto e branco se sobrepõem em sequência. Voltamos a apresentar Memórias. É dia. Passeio em paisagem agorizada e gramada. Tarcísio foi deputado federal por Minas Gerais por três vezes. Morava aqui no prédio de Minas e um deputado da Bahia, que eu conhecia bem, não era das minhas maiores relações, mas eu conhecia. Chegava. Ô Tarcísio, eu vim aqui falar com você e tal, meu vizinho. O negócio é o seguinte, eu estava voltando no orçamento e nós queríamos colocar, queria que você, como líder, que está havendo uma dificuldade lá, para encaminhar uma emenda à faculdade da empresa. Acho que era OAS, parece. Acho que era OAS, que era da Bahia também. E está havendo uma dificuldade e tal. aqui na minha sala. Eu falei, ô deputado, dirigindo ao meu vizinho, o outro eu conheci há pouco. Posso te dar o nome depois, se você quiser. Falei, ô deputado, você me desculpe, mas este assunto de orçamento eu não trato aqui na minha casa. Não fique com raiva, mas esse assunto eu não quero conversar. Aí eles pediram e foram embora, porque eu dispensei eles daqui, que eles vieram conversar sobre emenda para a empresa. E eles faziam muito isso na época. Comissão de inquérito sobre os anões do orçamento, que era uma comissão mista, Câmara e Senado, foi quando era livre, que acabou estando na cassação dos anões do orçamento. De todos que foram indicados pela comissão para o plenário, para sugerir na cassação, eu, como líder, o único que eu fui à tribuna defendê-lo foi o Ibsen Pinheiro. Os outros sete, eu não fui e votei pela cassação. É, lógico, foi um período de tensão, mas a cassação correu sem grandes transtornos. A cassação desse grupo e a comissão dos anões do orçamento... Dez oito deputados foram indicados para a cassação. Despertou um pouco a atenção daqueles que pensavam em... Quatro deputados renunciaram para preservar seus direitos políticos. Seis deputados foram cassados. Oito parlamentares foram absolvidos. Não eram só uns sete ou oito, tinha mais, só que não foram envolvidos naquele processo. E naquela época já havia, na Câmara, no Senado, mas eu digo mais na Câmara, aqueles deputados que a gente sabia que faziam negociações com as empresas. A Câmara sabia. Eu negociei com o Fernando Henrique todos os dias, enquanto a matéria estava tramitando na Câmara, e ele intransigente demais, ele não aceitava. Marcamos a reunião para o penúltimo dia de prazo. E fomos para a Câmara e chegamos lá, entramos pela noite e vimos que não aprovaria. Não aprovaria porque esses deputados votariam contra ele, sem esses votos, não aprovaria. Aí esvaziamos o plenário para não dar coro, para deixar para o último dia. E fomos para um lugar aqui perto de Brasília, uma granja do Sérgio Mota, que era muito ligado. Eu, Maru Covas, Serra, Luiz Henrique, que era presidente do PMDB, Pimenta da Veiga, salvo engano. Era isso. Mas aí fomos para o dia seguinte, montamos a reunião lá. E durante a reunião eu vi que não aprovava, fui na mesa do diretor, lá do presidente, disquei para o ministro. Falei, ministro, não passa, ministro, se não passar a emenda da educação, vai ser derrotado o Fundo Social de Emergência. Ele ponderou aí, ele não cedeu, ele ponderou, tal, tal. Mas como eu insistia que só passava, ele pegou, bateu o telefone meio nervoso e falou assim, então faz o que você quiser, bateu o telefone. Aí na mesma hora eu fui lá, fiz a emenda e comuniquei ao plenário, à bancada da educação, que estava aprovada a emenda. Aí veio a votação, nós aprovamos o plano real, já pela madrugada. O presidente da república trocou o primeiro 110 mil cruzeiros reais. Fernando Henrique Cardoso, através do Luiz Henrique e do Pimenta da Veiga, insistiram muito comigo para eu assumir o DNR. Eu não queria, não queria, já tinha ido para o juiz de forma, estava cuidando da minha vida e tal, na advocacia. Eles me chamaram aqui e eu falei que não aceitava e tal. Mas aí um dia eles me ligam, eu falava assim, vem aqui, que o Fernando Henrique quer falar com você. O presidente quer falar com você. Falei, bom, vim, fui com eles lá. Cheguei lá o Fernando Henrique começou a me ponderar para eu assumir o DNR. Eu falei, eu não quero, eu sou advogado, o DNR é um negócio mais para engenheiro, não é bem da minha. Ele falou, não, não tem nada a ver, lá não é técnico, é gestor, técnico são os engenheiros e tal, e eu preciso de você lá. E aí o Fernando Henrique usou um argumento, falou, eu fui o melhor ministro da economia do Brasil e sou sociólogo. Por que você não pode ser diretor? Ele jogou isso na minha cara ainda. Mas aí os companheiros insistiram muito, Luiz Henrique, que era muito meu amigo, meu irmão. Assista, é bom e importante para o partido, o partido é difícil, o presidente Henrique quer te colocar. Eu acabei aceitando. Há um ano e cinco meses e meio, eu estava no DNR. Recebo uma comissão do Acre. Governador, com os três senadores juntos e com os oito deputados juntos. Uma bancada total do Acre, lá no meu gabinete. Eles já tinham ido no ministro, tentado lá e tal, e o ministro falou, não, é no DNR. Porque o ministro resolveu, por uma razão qualquer, negociação com o governador, passar para o Acre 15 milhões de reais para cuidar de alguma coisa, para obra, era obra. E eles já tinham ido antes no DNR, eu falei, eu não libero. Para eu liberar esses 15 milhões, é preciso que o ministro me passe 78 milhões, que eu estou devendo às empresas já catalogadas aqui pela ordem. Antes disso, eu não vou liberar, porque eu me avacalho aqui. Eu tenho uma cronologia, de acordo com a entrada, para não ter privilégios. Agora, se eu faço isso, eu não posso fazer mais nada. Então, foi, então, nós vamos sair daqui agora para o ministro. Eu falei, é um direito que os senhores têm, então. Aí, saíram mesmo e foram para o ministro. Aí, ligaram para mim, o ministro ligou. Tá, sim, eu queria ponderar você. Falei, ministro, você é meu superior. Senhor, você pode ordenar a despesa. Eu não ordeno a despesa, nesse caso, que me desmoraliza. Aqui, eu estou moralizando o DNR. O pessoal já está respeitando a ordem. Está tudo certinho. Como é que eu vou fazer um negócio? Não posso, porque aí fura. Então, no dia seguinte, saiu. Ele ordenando a despesa. No dia seguinte, saiu a minha demissão do DNR. A história é essa. Texto, a força da verdade. A somina, para quê? Era para produzir aço do nosso minério. Mas o que acontece? A política entrou na somina, politicagem, não a política, politicagem. E aí, aconteceu que a somina, num determinado momento, era para ter 350 funcionários e tinha 3.500. Cabido de emprego dos políticos daquela região. A Vale do Rio Doce é a expressão do entreguismo brasileiro, desses governos brasileiros. A Vale do Rio Doce foi vendida, minha filha, por um preço que, no primeiro ano, o lucro daquele ano pagava o preço. Qual negócio você compra que, no primeiro ano, o negócio se paga? Não tem, não existe. A Vale foi assim. Então, passou para a iniciativa privada. E agora estão falando com a Petrobras, a mesma coisa. Eu não sou contra a iniciativa privada. A iniciativa privada pode atuar e deve atuar e deve ter lucro, mas regulada pelo Estado Democrático. Tem uma coisa com o Estado Democrático que representa todos nós, rico, pobre, miserável, tudo, todo mundo. Esse Estado tem que regular a atividade privada, para que ela não abuse, como está abusando. Tarcísio está sentado em uma das cadeiras na plenária principal do Congresso Nacional. Um texto, além de deputado federal, Tarcísio Delgado foi também prefeito de juros de fora por três mandatos. Porque eu sou daquele conceito que vem de Aristóteles. O homem é um ser essencialmente político. que ele dizia. E o homem é um ser essencialmente. Aquele que fala que não é político já está fazendo política. Seguindo a tela, os prédios. Seguindo a tela, os prédios. Seguindo a tela, os prédios.